Oi gatinhos, oi gatinhas, tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho roca, tá bom? Tá roca, é? O que foi que houve? Eu não sei, convidei roca Convidei roca? Vai pra onde você? Eu vou fazer visioterapia Visioterapia? Visioterapia E tá doendo a onda? Vem aqui Nas costas, é? Nas costas Entendeu? Entendi Já fui fazer a primeira ou essa é a primeira? Eu tô nem sabendo Já fui fazer a primeira É claro, nem sou É toda na semana Toda semana? Toda sexta Mas é bom filha? É bom No final ela faz uma massagem gostosa na perna Assim ó Uma massagem? Faz como? Como é que ela faz? Na sua perna é? É, eu tenho que deitar e ela faz Poxa mas é nas costas aí, a perna tem a ver é? Tô vendo assim Ontem Ah eu acho que é porque aqui né A parte aqui né, de trás né? É Ah então é isso mesmo Aí faz esse alongamento é? É Mas você já aprendeu? Já 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 mesmo? Fazer respiração Fazer respiração Sim Ficar em pé pra ficar com a postura Ah Ah Pra ficar com a postura né? É Postura difícil Ah Entendeu? Mas tá melhor você? Tá sentindo assim mais um? Tô Tá? Tô Aí como é que faz com a perna? Parece que tá voando Uiii Uiii Nas duas é? Uiii Uiii E nas braços faz nada não? Não Você faz? Levanta não? Não Eu levanto É Só que é só pra fazer assim Uiii Aí depois nananã Eu não sei não É também eu faço assim ó Isso é uma fisioterapia mesmo filha? Aí faz assim Aí depois assim Parece de yoga Yoga? É yoga é assim É não Yoga é assim Aí a mente Fica assim Olhando a mente Oh Né? É? É Se eu não me engano É o que? É se eu não me engano É o meu bebê? Não Você vai fazer Vai fazer fisioterapia Hum Né? Vai Aí quando voltar Vai fazer a tarefa né? De casa né? Da escola aliás E Aí vai descansar um pouquinho Dormir Dormir acontecer Dormir Dormir Com a maior tranquilidade Com a maior tranquilidade Quem e tu? Ah Ah Tava sonhando que eu tava treinando na área E é Ah Ah E você? Não Eu dormi bem filha Então tá Vou deixar você aí Tá bom? Deixar o pessoal Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau